Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E hoje é tão facer, fato, 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 fato Então, toma, 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 toma Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Então, toma, 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 toma Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E hoje é tão facer, fato, 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 fato Então, toma, 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 toma Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma 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 Tom Faz assim, velha, 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 velha E eu já tô fazendo o fato, o fato, o fato Então, toma, 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 toma Só lá que ande, em biquíni, dá maior pressão Tava querendo rever esse teu paquetão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Do papel, faz assim, belé, 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 belé Que eu já tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo Então, toma, 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 toma Essa maquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E hoje é tão facente, fato, fato, fácil Então toma, 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 toma Tava querendo rever esse teu pacotão Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel, faz assim Bele, 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 be Que hoje é tão facendo Fato, fato, facendo Então, toma, 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 toma